Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a Community Crunch 264, Enredo da Colheita da Federação, Juga das Sombras e mais. Ou seja, galera, mais coisa sobre o Gênesis Parte 2, que estreia dia 26 de maio aí. Então um pouco mais de um mês, um mês e três dias pra tá rolando o Gênesis. E eles estão aqui postando muita coisa pra deixar a gente bem hypado, né? Então vamos lá! Aqui eles falam que na semana passada começamos a compartilhar novas imagens do Melwing, Exomec e do dispositivo de incubação de ovos. Estamos continuando a tendência essa semana, compartilhando mais imagens do próximo conteúdo de Gênesis 2. Então como vocês podem estar observando aqui, eles compartilharam aqui o Crop Plot, né? Que é esta caixa de plantio aparentemente tech. E fala assim, teste seu polegar verde e expanda suas possibilidades de jardinagem com o Federation Crop Plot, que permite a você cultivar plantas para colheitas em qualquer lugar. Então falando do Crop Plot, parece que não é precisar do efeito estufa ou do sol pra você poder estar cultivando. Parece que em qualquer lugar. Não sei se vai necessitar de fertilizante ou não, mas se precisar vai ser alguma coisa do gênero, tipo, ah, efeito estufa, precisar fazer aquela estufa e tal. Talvez não precise, talvez ele já dê o próprio efeito por ser um item tech. Parece que é isso que eles estão querendo dizer. E aqui, galera, eles estão falando somente do Crop Plot, porém você vê aqui um tentáculo à la Rockwell da vida, né? Não parece aquele tentáculo do Rockwell que a gente mata lá no Aberration? Então, o que eu tô achando? Eu tô achando que isso aqui eles colocaram pra dar uma chamada de atenção e atiçar a nossa curiosidade, nos hypar ainda mais. Por quê? Eles não falam absolutamente em nenhum momento dessa planta que tá aqui, somente do Crop. Mas dá a entender que algo virá, dá a entender que será alguma coisa nova, não é? Não parece? Então, pode ser que seja algo do gênero Planta X da vida. Planta X, ela cospe, como vocês sabem, é aquele veneno, né? Que mata os bichos, atordoa, enfim. Isso aqui pode ser algo do gênero, como uma planta que possa prender os bichos nela, né? Parece que isso aqui é um negócio meio grudento. Ou, sei lá, algum tipo de chicote ou rabo que afaste o player ou o bicho ou a criatura. Ou pode ser simplesmente algo que eles colocaram aqui pra atiçar a nossa curiosidade. Sinceramente, eu acredito que não. Tem alguma coisa aí. Vamos ficar de olho. O Shadow Man, que é o Juba das Sombras, traduzindo pra um português meio estranho. Não importa o seu ataque de teletransporte em cadeia rápido. No momento em que você percebe a presença do Juba das Sombras, provavelmente está tarde demais. Ou seja, parece que esse bicho vai ser um bicho tenso. Se chegar perto, pelo que dá a entender, não deixa ele te ver. A menos que você esteja preparado pra ele. Porque parece que o bichão vai ser o bichão mesmo, né? Bom, eu tô bem curiosa por essa criatura. Confesso pra vocês que é uma das criaturas que eu mais tô esperando aqui no Gênesis Parte 2. O que mais me chamou a atenção, mas eu acho que não vai ser uma coisa fácil de se obter. Vai ser um belo de um desafio. E vai ser muito legal, porque realmente esse bicho tem tudo pra ser bom demais. E o manequim de carga, que, ó, pelo que eles falam, faça com que cada segundo conte armazenando seu equipamento nos manequins de loadout. Visualize rapidamente seu equipamento, itens, hotbar e conclua uma troca rápida de equipamentos. Ou seja, parece que aqui no manequim você vai poder organizar sua armadura, ó, o cara já tá com a armadurinha aqui que tá aqui. E a hotbar, seus itens que você quer puxar pro seu hotbar, ó. O cara tá com armas, tá com poção de cura, pokebola, detonador de C4, o outro aqui tá com uma crossbow, narcótico, enfim. Então, aparentemente, vai ser pra você poder trocar de roupa mais rápido, pegar seus itens mais rápido. Como se fosse um armário melhorado. Levando em consideração o PVP, eu acho que isso é bem útil na hora do vamos ver lá que ela troca rápida e é mais fácil do que um armário, né? Bom, galera, mas essas são as novidades, então. Algumas delas já tinham sido divulgadas aí durante a semana. E algumas delas também já tinham aparecido ali naquele evento que teve um tempo atrás, onde eles divulgaram algumas coisas. Porém, agora com mais detalhes. Agora é só esperar o Gênesis chegar, né, e ir vendo as novidades que vão surgindo durante a semana e trazendo aqui pra vocês. Então é isso aí, galerinha. Se curtiu, não esquece aquele like. Não se esquece também de se inscrever no canal e passar no canal do Hulk, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu! Tchau! 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 Tchau!